Ae, Henrique Sares, mano, esse bagulho tá como? Toda hora esse assunto, ah, mano, pode ser a menina procurar o que fazer aí, mano, por favor. Ae, pega a visão. Sai dessa, fofoqueira. Sai dessa. Para que essas brisas, deixa o nega a Duda vai, vem sentar na pica. Deixa o nega a Duda vai, vem sentar na pica. Deixa o nega a Duda vai, vem sentar na pica. Sai dessa, fofoqueira. Sai dessa. Para que essas brisas, deixa o nega a Duda vai, vem sentar na pica. Deixa o nega a Duda vai, vem sentar na pica. Deixa o nega a doida, vai Vem se sentar na pão Aê, Henrique Sares Mano, esse bagulho tá como? Toda hora esse assunto Ah, mano Pode ser a menina procurar o que fazer aí, mano Por favor Aê, pega a visão Sai dessa, fofoqueira Sai dessa Para que essas brisas Deixa o nega a doida, vai Vem se sentar na pica Deixa o nega a doida, vai Vem se sentar na pica Deixa o nega a doida, vai Vem se sentar na pica Sai dessa, fofoqueira Sai dessa Para que essas brisas Deixa o nega a doida, vai Vem se sentar na pica Deixa o nega a doida, vai Vem se sentar na pica Deixa o nega a doida, vai Vem se sentar na pica 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 Obrigado.